Shakira vem pra cá você vai cair Shakira por que tá fazendo isso eu tô sentindo muita falta do meu galo apesar de ter que compartilhar ele com sete outras galinhas mas pelo menos eu tinha ele aqui eu nem tenho ele não tem nem onde eu ciscar só tem a caixa do gato e assim mesmo vivo levando patadas ademais eu sempre quis voar de verdade